O quarto não é só o quarto, é o nascimento de uma nova vida, é a mudança de uma fase para sempre. Uau! E pensar que ela vai estar descobrindo a vida muito a partir desse lugar, que é o quartinho dela. Então ele tem que ser um lugar muito especial. Olha a bonequinha, meu Deus. Ai meu Deus, cada detalhe. Que coisa mais linda. É o início de uma nova graça, é o início de novo Paulo e a gente está vendo isso acontecer, essa expectativa. Cada passo desse processo é gerado com muito amor, com muita entrega, com muita empatia. E isso fez toda a diferença. Ficou muito linda. Ficou demais. É um mundo a parte, né, dentro da nossa casa. Você está escolhendo o quartinho da sua filha e ao mesmo tempo você está processando que aquela vida está chegando. Você já está imaginando o quanto a sua vida vai ser transformada. Você está se imaginando junto com ela, brincando com a bonequinha bailarina. Você está se imaginando junto com ela, brincando com a nuvenzinha. Para a gente é muito importante que a nossa filha sonhe, sabe? Que ela sonhe grande, que ela vá longe, que ela deixe o pensamento dela voar. A gente espera um novo. A gente espera essa promessa de todos os dias as coisas serem completamente diferentes. Essa promessa de a gente viver um novo todos os dias. Que a gente vai estar começando a viver daqui a pouquinho, né? E é muito forte, assim, para mim vai ser difícil falar sem me emocionar, porque... Passar pela portinha do quarto da minha filha e ver ali Constance, um ursinho, um balãozinho... É demais. Eu só tenho que agradecer. Obrigado. Obrigado.